Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Gustavo Ribeiro e hoje vamos dar continuidade à nossa leitura conjunta do texto sobre o narcisismo, uma introdução de Freud, esse texto que é de 1914 e que nós começamos já com um vídeo anterior de linhas gerais sobre esse texto e que hoje eu entro na sessão 1 para comentar alguns pontos que eu achei muito interessantes aqui de trazer com vocês. Antes de eu começar essa leitura, eu gostaria de lembrar que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva e assina as notificações para que você possa receber os próximos vídeos que eu vou lançar. Se você também não conhece o nosso podcast, que fica lá no Spotify, ele se chama Psicocast Podlógico. Lá tem algumas resenhas de livros, porque a gente gosta de literatura também, a gente discute literatura, discutimos assuntos ligados à temática psi, tem muita coisa do canal que eu transformo em plataforma de podcast e deixo lá à disposição para vocês ouvirem também, então é só procurar a gente lá. E se você quer participar dos nossos grupos de estudo, acessa o nosso perfil do Instagram, que está sob o nome de Núcleo de Estudos Psicodinâmicos, então é núcleo.estudos.psicodinâmicos, segue o nosso perfil do Instagram e você pode fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, para a gente trocar ideia ali, conversar com todo mundo, e eu vou deixar o link também para você participar do nosso grupo de WhatsApp se você quiser. Chega de recados, então, vamos falar da sessão 1 do texto sobre o narcisismo. Gente, no vídeo anterior, eu tinha dito para vocês, no vídeo de linhas gerais, eu tinha dito para vocês que esse texto sobre o narcisismo, ele é um texto super condensado, ele tem muitas ideias importantes, o próprio Freud fala que ele é um texto que saiu assim até um pouco da conta, né? Porque ele apresenta muitos conceitos condensados, mas ao meu ver, eu pude assim perceber que tem três eixos importantes de conceitos que ele deixa aqui. O primeiro eixo, que é a ideia de narcisismo primário versus narcisismo secundário. O segundo eixo de conceitos, que é a noção de libido do eu versus libido do objeto. E a terceira proposta de conceitos, que é a ideia de ideal do eu e eu ideal. Então, acho que esse é o panorama principal que esse texto nos entrega, além, obviamente, de tratar do assunto do narcisismo, que é um assunto tão atual, como eu disse para vocês no vídeo anterior. Mas Freud começa o texto, então, na sessão 1, ao meu ver, falando muito sobre essa coisa da libido do eu versus libido do objeto. A impressão que eu tenho é que ele centra mais aí nessa ideia da direção da libido para começar a proposta desse texto. E ele vai iniciar logo nas primeiras páginas da sessão 1, dizendo que a ideia de narcisismo enquanto um conceito na psicologia não foi inventada por ele, mas foi inventada por um outro sujeito chamado Polnach em 1899. Então, em 1899, Polnach teria se referido ao narcisismo como um estado de amor por si mesmo. Lembrem-se que eu tinha dito também no vídeo anterior, quando a gente fez aquele breve percurso histórico, que em 1910, numa nota de rodapé dos três ensaios sobre a teoria da sexualidade, Freud teria se referido ao narcisismo como a escolha objetal dos homossexuais. Ou seja, de que a base, então, o funcionamento basal da escolha objetal homossexual perpassaria uma dimensão narcísica, porque o outro, então, escolheria o sujeito de mesmo sexo para se relacionar. Então, a visão que se tinha nessa época, então, de início de século, sobre a ideia de narcisismo, era uma visão, assim, ligada à noção de desvio do objeto. Então, o indivíduo escolheria o outro de mesmo sexo, portanto, classificaria, assim, dentro do campo das perversões. Mas não é isso que Freud vai sustentar nesse trabalho de 1914. Então, nesses quatro anos, desde a primeira menção dele, de 1910, para 1914, nesse texto, ele não vai defender essas proposições. Me parece, então, que é muito mais a herança histórica desse conceito, que ele faz essa citação em 1910, mas que já quatro anos depois ele amadurece para um outro caminho, essas formulações, que é o que a gente vai ver aqui. Antes de entrar mais nos detalhes, eu queria tratar com vocês de uma referência que eu peguei aqui na página 89, que mostra, assim, a atualidade desse conceito. Na página 89, pelo menos na minha edição, que é da Editora Imago, que é aquela edição antiga, assim, de capa dura, de 1969. Aí, na página da edição de vocês, talvez esteja numa numeração diferente, mas ele diz assim, veja se vocês conseguem encontrar na edição de vocês, que no narcisismo, isso então é sessão 1, comecinho do texto, tá por aí. No narcisismo, a pessoa, abre aspas, trata o seu próprio corpo da mesma forma pela qual o corpo de um objeto sexual é comumente tratado. Ou seja, o sujeito trata o seu próprio corpo como deveria tratar o corpo de alguém amado, né? Então, esse amor por si mesmo, que o contempla, vale dizer, o afaga e o acaricia até obter satisfação completa através destas atividades. Ou seja, afaga o seu próprio corpo, contempla o seu próprio corpo e o acaricia até obter satisfação como se fosse o corpo de um outro. Então, vejam, isso que Freud está falando aqui em 1914, ao meu ver, é de extrema atualidade. Vejam que como o advento das redes sociais, o advento dessa cultura do corpo perfeito, essa cultura da busca incessante por procedimentos estéticos, visando eliminar o menor defeito visível de um corpo, a preocupação excessiva com a alimentação, que leva quase a uma neurose alimentar, uma coisa que flerta muito assim, inclusive, com as anorexias. Então, a gente vê isso muito presente nos dias de hoje. Vejam, eu não estou dizendo que cuidar do seu corpo, cuidar da alimentação seja algo ruim. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou me referindo ao fato de que há uma preocupação que beira a neurose, ou seja, uma preocupação excessiva com essa imagem corporal. E isso a gente vê, por exemplo, nas selfies. Vejam que tem pessoas que só se sentem bonitas se elas mesmas se fotografam. Quando elas se veem fotografadas por outras pessoas, elas não aprovam, porque elas estão tão habituadas a narcisicamente escolher um certo fragmento da sua imagem, uma posição da câmera virada assim, um jeito virado assim, uma parte do rosto cortada, tira esse negócio aqui que não cabe muito bem para mim, mas é uma coisa tão milimetricamente treinada, repetida e legitimada pelos seguidores. Portanto, também tem aí o papel do outro, que legitima, que curte, que comenta, que elogia e que influencia também nesse processo, que retroalimenta esse processo e que é extremamente narcísico. Então, quando a gente está falando de narcisismo, a gente está falando também da dose de contribuição do olhar do outro sobre a construção da sua própria autoimagem. Então, a gente percebe com isso que a imagem que você constrói de si próprio não é plenamente, totalmente construída por você, mas ela é construída também, essencialmente, com a contribuição do olhar do outro. É o que o outro diz sobre você que também formará a visão que você tem de si próprio. Então, os outros estão muito mais em nós do que talvez nós mesmos estejamos. Então, vejam que nesse início de texto, Freud vai caminhar por um outro tipo de proposição. Ele não vai trabalhar com essa tese do narcisismo como a escolha objetal homossexual. Ele vai levar isso para um outro desenvolvimento. Então, ele vai dizer, nesse sentido, que o narcisismo não é uma perversão do objeto sexual, mas um complemento libidinal do egoísmo, portanto, do instinto de autopreservação. Então, isso é importante destacar para que a gente não fique, assim, vilanizando a palavra narcisismo também, exagerando e achando que todo narcisismo é ruim. O narcisismo é uma etapa do desenvolvimento que é fundamental para a construção do eu. E é também fundamental para o desenvolvimento disso que nós chamamos de autoestima. Então, não podemos achar que necessariamente todo narcisismo é ruim. Isso está errado também de afirmar. Uma certa dose de narcisismo está ligado com a construção de estruturas básicas da personalidade, como a formação do próprio eu, do próprio ego. O problema, é claro, é quando esse narcisismo se fixa, se cristaliza, não se desenvolve para os objetos e o indivíduo permanece preso e fixado ao seu narcisismo, preferindo uma fuga, né? Ou se colocando megalomaniacamente, vamos dizer assim, que é o que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, o problema do narcisismo são as fixações narcísicas que podem produzir patologias graves. Mas o narcisismo, enquanto um elemento do desenvolvimento, é um elemento essencial e importantíssimo ao desenvolvimento. Então, para começar o seu estudo, a sua análise, Freud vai apontar a direção da libido na parafrenia. Ou seja, parafrenia, ele está falando da psicose, tá? Então, ele vai dizer que nos psicóticos há a direção da libido retornando para o próprio sujeito. Então, a libido do psicótico aqui, para Freud, não está investida nos objetos. Ela está retraída para o próprio sujeito. Olha aquilo que eu falei para vocês da distinção já do conceito de libido do eu versus libido do objeto. Ele já começa a sessão 1 trabalhando com a distinção entre essas duas formas de libido. Então, na psicose, como que se manifesta essa libido, essa libido de características, então, vamos dizer, narcísicas? Ela se manifesta através de sinais de megalomania e de retirada do interesse das pessoas e das coisas. Ou seja, com aquela característica psicótica de uma preferência pelo seu mundo interno, pelo seu mundo de ilusões. Então, vejam que a direção da libido nos psicóticos está retornando para o próprio sujeito. Há uma dificuldade, então, de investimento da libido nos objetos externos e nas pessoas externas. E isso se manifestando na megalomania e na preferência, então, pelo mundo interno, pelo mundo das ilusões. Ah, mas como assim, Gustavo, essa questão da megalomania? Bom, eu acho que a gente pode exemplificar a megalomania, a megalomania psicótica, com a paranoia. Eu sempre penso que a paranoia é um melhor exemplo para isso. Porque, vejam, o paranoico, no seu delírio, na sua certeza delirante de que todos querem arruiná-lo, prejudicá-lo, ele, obviamente, se coloca numa posição de muita evidência em relação ao mundo. Ora, pensem, se todo mundo quer me perseguir, quer me destruir, é porque todos me notam, todos me percebem. Eu sou, então, uma certa forma, visto por todos. Então, é nesse sentido da megalomania que Freud se refere aqui como o retorno da libido na psicose. Ele também cita que os neuróticos também podem se afastar da realidade, só que eles não cortam as suas relações com as coisas ou as pessoas, assim como pode ser observado nos psicóticos. Eu falo aqui cortar relações no sentido de que o retraimento libidinal na psicose é muito mais radical do que na neurose. É nesse sentido que a gente se refere aqui a cortar relações com coisas e pessoas, como Freud diz aqui. Sobre essa questão da psicose, Freud vai dizer também da dificuldade, inclusive, de analisar esses pacientes psicóticos. Todo mundo aqui sabe, todo mundo que lê um pouco de Freud, sabe que Freud não recomendava a psicanálise para os psicóticos. Talvez até pela forma como a pouca experiência dele sobre a psicose tenha dificultado um campo de estudo mais amplo nessas estruturas clínicas. Mas Freud não recomendava a psicanálise para os psicóticos por conta desse retraimento libidinal, desse retraimento narcísico que ele aponta aqui, e que então dificultaria a influência do psicanalista sobre esses pacientes. Ou seja, esses pacientes talvez não conseguissem produzir transferência, que seria um fenômeno, então, uma pré-condição necessária para o tratamento psicanalítico. Ideia essa, ideia essa freudiana, que foi muito criticada pelos seus discípulos. Então, os pós-freudianos depois irão apontar, entre eles posso destacar aqui a importância de Lacan nesse processo, Jacques Lacan, que vai dizer para os psicanalistas não recuarem diante do fenômeno da psicose. E é o próprio Lacan que vai começar o seu trabalho na sua tese de doutorado abordando o tema da psicose com o caso Aimé. Então, como eu falei, o parafrênico parece realmente retirar a sua libido de pessoas e coisas do mundo externo, que o Freud chamou aqui de um retraimento narcísico. Então, a direção da libido no narcisismo que se mostra aí como exemplo nas psicoses, podendo ser percebido aí nas psicoses. Vejam só a citação da página 91 que eu trouxe, que diz assim, abre aspas, a libido afastada do mundo externo é dirigida para o ego e assim dá margem a uma atitude que pode ser denominada de narcisismo. Ou seja, esse momento então que a libido está sendo reinvestida no próprio sujeito. Então, vejam que quando Freud examina essa questão da psicose, ele já está fazendo uma distinção entre as ideias de libido do eu e libido do objeto. Ele já está colocando assim uma em contraposição com a outra. E que então, quanto mais uma é empregada, mais a outra se esvazia. Ele disse isso aqui na página 92 aqui da minha edição. E aí ele vai, inclusive, citar um exemplo muito curioso que é a distinção entre o apaixonado e o paranoico. Enquanto que o apaixonado está esvaziado de libido narcísica porque ele deposita isso tudo no seu objeto de amor, no seu amado, na sua amada. Enquanto que o paranoico está no polo oposto pois ele reinveste a libido toda em si próprio. Então a gente tem aí automaticamente a possibilidade de pensar a distinção de libido do objeto que é o caso do apaixonado pois ele investe toda a sua libido no seu objeto de amor se esvaziando de libido versus o paranoico que está muito mais para a sua libido do eu de uma forma muito mais megalomaníaca e retraída narcisicamente. Então vejam que ele faz essa ele começa a fazer essa distinção entre libido do eu e libido do objeto. Tem um momento do texto aqui que Freud vai tocar numa questão interessante que é um daqueles exemplos que ele põe o ponto super condensa o texto e não dá necessariamente uma boa pista para a gente acompanhar ele. Ele faz uma pergunta sobre a relação entre narcisismo e autoerotismo e vejam o que ele vai falar na página 93 aqui da minha edição. Abre aspas ele vai dizer assim estamos destinados a supor que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo desde o começo o ego tem de ser desenvolvido sim então é aquela ideia freudiana de que o bebê não nasce com um ego próprio ele nasce numa superfície do inconsciente seu aparelho psíquico na superfície do inconsciente que o ego vai se diferenciando a partir do contato com o mundo externo então o ego tem de ser desenvolvido como ele diz aqui voltando aqui então a leitura os instintos autoeróticos contudo ali se encontram desde o início sendo portanto necessário que algo seja adicionado ao autoerotismo então vejam que o autoerotismo é inato portanto então a gente está falando de fase oral fase anal fase fálica então são forças inatas instintivas e também pulsionais inatas mas que algo seja adicionado ao autoerotismo ou seja uma nova ação psíquica como ele diz aqui a fim de provocar o narcisismo algo tem que entrar em movimento junto com esse autoerotismo para provocar o narcisismo agora o que será isso? Aqui no texto isso não fica muito claro porém é na leitura do texto sobre o estádio do espelho do Lacan que essa noção vai ficando mais clara que é aquele momento que Lacan vai defender a tese de que num certo momento do desenvolvimento infantil a criança se deparará com a sua imagem refletida no espelho e ele portanto investirá libido nessa imagem então diante dessa relação imagética quando a criança se vê refletida e identifica a totalidade do seu corpo investirá libido nessa imagem totalitária do seu corpo integrada melhor dizendo do seu corpo mas que mesmo assim dependerá de um gesto de um outro externo que legitime essa imagem daí a importância do pai da mãe daquele que cuida do modo geral que vai legitimar que vai dizer pra essa criança olha como ele é lindo de frente do espelho olha como ele é lindo é aquela cena que você tá saindo do banho com seu filho no colo enroladinho na toalha você dá aquela paradinha no espelho faz ele olhar pro espelho e fala assim olha lá como ele é lindo então ele vai ou ela é linda se for uma menininha mas vai olhar e vai legitimar esse investimento libidinal então é essa ação que vai empurrar algo do autoerotismo para a fundação do narcisismo então não é só o narcisismo advindo do próprio bebê como uma força inata mas que também é impulsionada pela ação externa de alguém que legitima que aprova a imagem desse indivíduo é por isso que eu falei pra vocês no vídeo anterior que pra ler esses textos a gente tem que ler uma vez duas vezes três vezes até a gente conseguir entender e se você não estiver entendendo ou independente se estiver entendendo ou não é sempre bom você ter um texto de apoio foi por isso que eu citei os livros do Luiz Alfredo Garcia Rosa Freud o Inconsciente e também o livro do Juan David Nazier que são aqueles conceitos cruciais de psicanálise que tem ali também algumas explicações que vão nos ajudando a superar alguns pontos mais obscuros do texto então a gente tem que beber nessas fontes junto quando a gente está lendo algum texto de Freud então eu queria destacar eu acho que eu já falei isso no outro vídeo mas se eu falei eu vou repetir que essas noções de libido do eu libido do objeto que ele está aqui então diferenciando caracterizando exemplificando ao longo do texto são noções que vão derivar a sua primeira teoria das pulsões então lembre-se que Freud está aqui na sua primeira tópica ele está aqui às portas dos seus artigos de metapsicologia e que dentro desses artigos de metapsicologia há um texto chamado os instintos e as suas vicissitudes que é aquele nome aquela tradução mais antiga que pode ser traduzido como as pulsões dos seus destinos ou pulsão e destino da pulsão mas é classicamente o texto está traduzido como os instintos e as suas vicissitudes que é aquele texto no qual Freud vai apresentar a sua primeira teoria das pulsões e nessa primeira teoria das pulsões ele vai localizar lá os componentes da pulsão a fonte a pressão a finalidade o objeto da pulsão e ele vai também tentar caracterizar as pulsões e a primeira classificação que ele faz são as pulsões do ego as pulsões de autoconservação e as pulsões sexuais que são essas de investimento em objetos então ele basicamente deriva então essa primeira teoria das pulsões da sua tese de libido do eu libido do objeto que ele está apresentando aqui também nesse texto e aí só depois no texto além do princípio de prazer é que ele vai remodelar a sua primeira teoria da pulsão para a ideia de pulsão de vida e pulsão de morte mas isso é outra discussão não vou falar disso agora então Freud está fazendo aqui essa dualidade ele está batendo nessa tecla dessa dualidade dessa existência dúplice que é o dilema eterno entre servir as suas próprias finalidades assim ser mais egoístico então mais narcisístico então e de um outro lado servir como um elo na corrente contra a sua vontade ou fazer pelos outros seja explicitamente contra a sua vontade ou menos involuntariamente então ele vai dizer assim abrindo aspas aqui na página 94 o indivíduo leva realmente uma existência dúplice uma serve para servir as suas próprias finalidades e a outra como um elo numa corrente que ele serve contra a sua vontade ou pelo menos involuntariamente então ele está realmente assim trabalhando muito nessa distinção e nessa dualidade intrapsíquica que está dentro de nós que é nos servir ou servir ao outro e como que nós nos equilibramos nessa dinâmica de opostos e então essa função dúplice é que caracteriza a separação da libido do eu versus a libido do objeto por um lado nós temos decisões que nos agradam nos agradam diretamente decisões então baseadas no reinvestimento da libido em nós mesmos quando nós investimos em nós com coisas para nos cuidarmos que são coisas importantes mas que precisam estar em equilíbrio com o investimento que nós fazemos nas pessoas no amor pelo outro na caridade no trabalho voluntário que é essa coisa que Freud vai chamar de se sentir bem por ajudar o próximo então vejam que quando ele termina aqui essa primeira sessão ele já está preparando o terreno para na sessão 2 que é o que a gente vai ver no próximo vídeo abordar o tema de narcisismo primário versus narcisismo secundário ou seja coisas que nós fazemos e que são voltadas para nós escolhas que nós fazemos que nos beneficiam única e exclusivamente como um aspecto de narcisismo primário ou aquela boa sensação que nós temos de fazer bem para o outro e que estaria então na ótica de um narcisismo secundário mas isso é ele ainda preparando o território no final da sessão 1 para poder ingressar na sessão 2 abordando mais especificamente essas ideias de narcisismo primário narcisismo secundário que eu vou falar no próximo vídeo espero que vocês tenham gostado dessa leitura claro que tem muita coisa que eu não coloquei aqui e que eu notei alguns pontos importantes aqui para mim mas o que eu deixei passar eu convido você a descrever no campo dos comentários as suas perguntas as suas observações sugestões e vamos debatendo e construindo uma leitura conjunta desse texto espero vocês então no próximo vídeo sobre a sessão 2 e até a próxima um grande abraço e aí